A Polícia Civil do Paraná, através da 5ª SDP de Pato Branco, cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência e um consultório médico pertencentes a uma médica no centro de Pato Branco. Os mandados expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Pato Branco são oriundos de investigação da Polícia Civil, pela qual já se apurou cinco vítimas que procuraram a 5ª SDP para denunciar a médica. O delegado-chefe, doutor Helder Lauria, em entrevista à TV Sudoeste e Rádio Selinalta, na manhã desta quarta-feira, falou sobre o caso e como a médica procedia fraudando exames laboratoriais de diagnósticos de câncer. De acordo com o relato dos pacientes, eles chegavam para uma consulta para ver algum problema dermatológico e a médica dava indícios de que algumas pintas poderiam ser cancerígenas. E com isso, retirava o material, encaminhava para o exame e, na sequência, ela marcava uma nova consulta para os pacientes e, nessa consulta, ela mostrava um laudo dizendo que a pessoa tem câncer e, naquele momento, já precisava fazer os procedimentos de retirada, já passavam os valores e as pessoas já faziam ali mesmo, na clínica, os procedimentos pertinentes. Na sequência, as vítimas procuravam o laboratório onde foi feito o exame e conseguiam os originais. Mas, nos originais, não constavam a doença, constavam que a pessoa estava saudável, sem qualquer tipo de doença. Então, nós, até o momento, nós temos seis vítimas aqui, na delegacia, que já foram ouvidas. Nós já temos os originais do laboratório, onde realmente mostram que está tudo correto com essas pacientes. E, também, nós temos algumas imagens que foram passadas para essas vítimas, pela médica, desses laudos que, aparentemente, são falsificados. Doutor, existem indícios de há quanto tempo, ou quantas vítimas teriam sido lesadas nessa prática? Então, todas as vítimas que nós temos aqui são desse ano ainda, são de janeiro e fevereiro deste ano. Nós cumprimos busca e apreensão na residência e no consultório médico, e apreendemos alguns documentos que estão na perícia, no momento, e aí, quando retornarmos, nós vamos ver se haveria outros documentos falsificados de outros pacientes.